Olá e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Já terminei aqui as gravações, também já parei para almoçar e retornei aqui a fazer algumas coisas. O Miguel foi agora ao massagista e eu pensava que eu ia com ele, mas ele tem umas coisas para fazer cá em casa a seguir. Então, já ligamos para a minha irmã, ela está a dar um bocadinho endoida com eles os três, porque ela está habituada sempre a ficar com um, não é? Mas está tudo bem e nós, entretanto, vamos, são vindo para as três. Vou agora agarrar o meu computador para editar o último vlog que vai vir para o canal, para editar mais alguns conteúdos que eu vou publicar nas redes sociais e ainda umas fotografias que eu também vou publicar, entretanto. Eu não sei se já os tinha mostrado, mas eu comprei um caderninho novo. Ele é assim, cheio de coraçãozinhos, muito fofo. Eu estou sempre a gastar cadernos porque eu, basicamente, eu aponto tudo, aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu me lembro de ideias. E isto faz com que eu, ao escrever, eu vá-me lembrando das coisas e, às vezes, não preciso de vir aqui. E é engraçado que eu, já na escola, tinha mesmo esse hábito de estudar só a escrever. Escrevia, 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 escrevia e isso ficava na memória. E isto é exatamente igual. Eu, às vezes, escrevo, escrevo, escrevo. O Miguel diz assim, mas tu voltaste agora ao tempo de escola? Primeiro eu gosto de escrever e, depois, eu acho que escrever memorizo as coisas e dá-me mais ideias. Então, é isso que eu faço. Estive a passar aqui algumas coisas do meu outro caderno porque, entretanto, a Beatriz esteve aqui a mexer no meu caderno de apontamentos. Esteve aqui a fazer desenhos e não sei o quê e já está tudo riscado. E o caderno, realmente, também já estava quase todo preenchido. Por isso, estava na altura de comprar outro. Só que eu tenho aqui algumas informações importantes e eu tenho que passar para aqui. É para não me esquecer. Eu vou até agora agarrar-me ao computador. Entretanto, tenho que fazer as malas para amanhã, para o dia de Páscoa. Tenho que levar pijama para a casa da minha mãe. E ontem, como já tinha feito a mala ontem dos meninos, também coloquei as coisas da Páscoa, para eles tirem no dia de Páscoa, na mala deles. Entretanto, tenho que levar mais umas calças para a Bia que eu me esqueci porque eu pensava que o tempo até ia estar bom. Eu pus para ela vestir no dia de Páscoa uns calções. Mas eu acho que não é muito boa ideia. Então, o que é que eu vou fazer? Ou vou passar numa loja e compro colãs. Porque, assim, ela cresceu muito rápido e eu quase nunca uso colãs nela e ela não tem colãs. Ela tem colãs, mas não serve. Tenho ali uns outros colãs. Sei lá, tenho para aí 4 ou 5 pares, mas é tudo com bolinhas e não sei o que. Eu não gosto. A ideia é usar tipo colãs azul escuro. Ainda não sei muito bem o que é que eu vou vestir. Não sei se eu vou levar este casaco, porque eu adoro este casaco. Ou se vou levar outro tipo de roupa. Não sei, não faço a mínima ideia. Também gostava de saber se ia chover ou não, mas acho que vai chover. Vou, então, despachar-me e já voltamos a falar. Até já. Já chegámos à casa da minha irmã. Vamos pescar os meninos. Estou com muitas saudades deles. E já já vamos para a casa da minha mãe. A minha filha, quando diz que eu vou gravar, ela a mete-se a dormir. Já está a dormir? Não, está a fingir que está a dormir. Então, gostaste? Eu vou lá. Vamos para onde? Para o Fato de Viza. Para o Fato de Viza. Eu tenho fome. Tens fome? Sim. A tia não te deu a comer. A tia não te deu nada para comeres. Não, não, não. Estás com fome ou não? Não comi nada. Não comiste nada. Eu sei que tu estiveste a comer pipacas. Não foi? Só um bocadinho. Só. Não foi? Foi. A mãe fez ontem. E vocês comeram hoje. Não foi? Ainda lá um balde de pipocas. Estavam boas as pipocas da mãe? Mas não comi muito. Ah, não comiste muito. Não, só comi. Tens fome? Vamos comer. Vamos ligar a avó do Viza para pensar que ela tem pão. Pode ser? Vamos, Bia. Queres comer? O lanche. Acho que acabou de ter que ir para o teu papá. O lanche. Vem cá que já vais ver. Queres pão, mãe? Eu vou te dar um saco de pão. Ah, ok. Um saco. Dez bolinhas. Ah, bem. Ok. Minha mãe teve que fazer uma tortadinha de laranja. Chegámos aqui à casa da minha mãe e fomos logo lanchar. O meu avô tinha comprado presunto e pão. Minha mãe já teve aqui a fazer a tarte de laranja, só que ela demeteu-se na conversa. Não enrolou a tarte quente, a torta quente e acabou por se desmanchar. Vou-vos mostrar. Mas vou fazer agora bolo de bolacha com creme de manteiga e açúcar e café. É um bolo simples, mas temos que levar bolos à manhã. A torta dela ficou assim, mas está deliciosa porque eu já tirei um bocadinho só para provar. Está uma maravilha, só que é apenas o aspecto dela. Já jantámos. Fomos buscar sushi. Estávamos a aparecer muito, já há muito tempo. Então aproveitamos, estamos em todos e comprámos para o meu avô a jantar, para a minha mãe. Ainda bem aos meninos. Eles foram se deitar na cama da minha mãe para ver se eles dormem lá. Quando eles adormecerem, eu vou trazê-los aqui para a sala, que eu vou fazer agora a cama aqui na sala, que é para um deles dormir connosco, porque senão eles podem cair da cama, assim, pronto. E aqui no sofá fica a cama gigante e dar-me-se para andar bem aqui no sofá. Adoramos dormir aqui no sofá. Entretanto, vamos ver aqui uma série e amanhã há mais. Também já são 10 da noite. Então vamos aproveitar e vamos descansar. Acabámos de acordar. Ovo mudança da hora, acordámos mais tarde. São 10 horas. Vamos para o almoço e depois vamos para a minha tia. Bom dia, Bia Jocas. Bom dia, Bia Jocas. Acabámos de chegar à casa da minha tia. Trazemos o bobolacha que eu fiz ontem. Ah, ele já está todo com a prata tirada. Os meninos olham a fazer uma mini birra, que querem já andar de bicicleta, mas vai chover, portanto, não deve estar bom para eles andarem. Vamos já entrar. Entretanto, o meu avô e minha mãe precisaram de ir às compras ao Intermachê a comprar pão e assim. O que vale é que o Intermachê estava aberto porque o mercador não estava fechado. E pronto. Então eu já vos mostro como é que vai ser a nossa Páscoa. E já o Cássio. Olá. Preparar tudo. Olha, avô. Bem. Sim, ó. Olha, avô. Boa. Epá. Olha. Olha. Quem vai ajudar a pôr a mesa? Eu. Vais para os guardanapos? Amor. Eu vou comprar uma coliseira para vocês. Amor. O que é que vai dar? Eu quero ter. Eu quero ter. Olha, estava assim, dubado, como sempre. Dubrado. E agora eu consegui. Agora eu consegui. Amor, eu preciso comer. É nada pela avó. É nada pela avó. É nada pela avó. Vamos agora brincar ao Cássio de ovos. Andamos a espalhar aqui pela churrasqueira e pelos cachos e isso assim. E vou-vos mostrar. Cássio aos ovos. Bora, Bia. Tens que procurar os ovos. Frio. Frio. Muito frio. Peraí. Muito frio, Gabriel. Estou a puxar. Para aí. Estão muito quentinhos. Adeus. 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 É. Adeus. É galinha. É galinha. É galinha. É uou. Encontro. Bia! 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 Não, 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 não. Ó, encontrei mais um. É aqui! É! Vai lá para onde a tia vai! A sacra tia! Bota! 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 Não tem não! Não tem não! Aproveitei para vir aqui só um bocadinho. Estou aqui no carro. Acabei de acordar numa cesta. Eu dormi a cesta. Nem acredito que eu consegui dormir na cesta. Dormi uma cestada no spa. Não é costume, mas olha soube bem. Meti um montinho em cima. Agora eles estão a fazer merendeiras com chouriço e pão normal no forno. Que é o costume que a gente faz cá em casa. Vocês já estão habituados a ver isso. E agora vim aqui ao carro. Porque eu vim buscar já casacos dos miúdos e vou vestir uma camisola por cima desta. Porque eu tive uma merende de frio. Porque eu estava com a manta né? E para eu não passar mais frio acho que vou vestir outra camisola. Vou buscar um casaco. Que é para depois daqui um bocado sairmos. Já são 6 horas. Esta noite a hora mudou. E nota-se boa diferença já no dia. Tipo 6 horas. Ainda muito de dia. Vamos entretanto comer. Fizemos também a caça aos ovos. Só que eles encontraram os ovos e vai dar rápido. Depois temos muita diferença de idades dos primos para eles. O mais velho tem 12 anos né? E a Bia tem dois. Dois. Dá-se três. Esqueçam. Eu já não dormi há um imenso tempo. A sexta. Mas são bem. Vamos lanchar. Já vos mostro. Também sobrou carne do almoço. Somos capazes tipo de cortar elas em fatias. Mais umas batatinhas. A minha tia às vezes faz uma coisa. Com a carne grelhada que sobra do almoço. Que é a carne grelhada aos pecados. Mete um bocadinho de azeite. E coentros acho eu. E alho. Acho que é isso. Não tenho a certeza. E fica bem bom. Então não sei se ela vai fazer isso com o resto da carne. Porque sobrou imensa carne ainda. E acabámos por grelhar tudo. Que era para dar para o Arles também. E então ela fez merendeiras. Simples. Que é para depois a gente poder comer com a carne. Acho que é isso que ela vai fazer. E pronto. A gente já volta a falar.